Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS2 quero agradecer quem tem nos acompanhado quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha bom, hoje a gente vai mostrar o recurso de consultas SQL do software IS2 Store vamos lá então bom, esse recurso é disponível aqui no botãozinho SQL ou aqui em arquivo construção de consultas esse recurso ele permite que o usuário crie suas consultas dentro do sistema sem precisar de uma atualização do sistema então bem interessante então eu entro aqui no botão aqui cria novas consultas e eu posso, por exemplo, criar uma lista de clientes com algumas informações então eu venho, procuro a tabela clientes e vou, seleciono a tabela daí clico nos campos que eu quero então eu quero código, nome por exemplo, eu quero daí telefone e o e-mail eu marco essa opção aqui para mostrar a expressão SQL que fica mais fácil de entender e marco essa opção aqui para permitir que outros usuários visualizem essa consulta e boto um nome aqui para consulta lista, clientes e gravo pronto, aqui ela já está salva eu posso fechar e eu vou ter se eu clicar no verdinho aqui ele vai me exibir todas as consultas eu posso fazer a consulta com mais de uma tabela então eu clico aqui de novo aqui no botãozinho para construir seleciono, por exemplo, lista clientes e agora eu quero botar a cidade do cliente então como é que eu faço isso? eu venho aqui na parte de cidades e pego o nome da cidade marco aqui de novo a opção expressão SQL aí aqui em seleção eu vou botar a opção unir tabelas o que eu vou fazer? aqui na tabela de clientes eu vou descendo até chegar no campo código da cidade vamos ver onde ele está aqui aqui ó código da cidade ele vai ser igual ao código da cidade na tabela cidades com catena posso gravar se eu quiser ordenar por exemplo eu quero que que eu ordene por nome clico aqui no nome ele já bota a ordenação a única coisa assim ó quando a gente clica em ordenação ele apaga a união de tabelas então depois que eu faço isso que eu tenho que fazer a a eu tenho que unir primeiro eu tenho que botar a ordenação e depois colocar a opção de da união das tabelas aqui ó então vamos fazer de novo aqui ó ok vou gravar tá ó e agora ele está em ordem alfabética aqui e tem o nome da cidade aparecendo aqui certinho né bom a gente pode fazer outras consultas mais elaboradas né então por exemplo se eu quiser saber quantos clientes eu tenho por estado né eu posso chegar aqui na parte de clientes clicar em clientes aí eu vou pegar o o campo o F aqui né que é o estado vou marcar de novo essas duas opções e vou dizer pra agrupar por estado aqui ó então onde é que está aqui o F eu vou dizer o que eu quero agrupar por estado depois que eu agrupo eu tenho a opção de função agregada então eu vou contar eu quero saber quantos códigos do cliente aqui eu vou botar quantidade né o título da coluna e concateno nesse botão ali ó então aí eu posso botar aqui total cliente por o F e vou gravar ó se eu entrar aqui agora ele vai me dar ó 3 clientes estão com o F em branco 170 para o Rio Grande do Sul e 1 para São Paulo eu posso fazer também no com no financeiro por exemplo se eu quero saber quanto quanto eu tenho de contas a receber por período né mês, ano né então eu vou achar aqui a tabela CRE que é do contas a receber ali ó vou selecionar a data de vencimento vou marcar as duas opções aqui né e vou criar a coluna ano mês da data de vencimento vou chamar ela de período ó com catena já tá ali agora eu vou vou mandar agrupar por esse período né e vou fazer o seguinte vou totalizar somar aqui ó a coluna valor total com catena e vou desmarcar aqui a data de vencimento daí vai ficar assim ó como tá aqui ó formate né a data de vencimento como período soma o valor e agrupo pela data de vencimento formatada ali né vou botar um nome aqui total criei período salvo e vou executar ela ó então aqui ele vai me dar o período e o total que tem no contas a receber pra cada período então a gente tem uma 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 várias opções aqui né de construção de consultas né algumas mais simples outras um pouco mais elaboradas né mas dando uma um recurso interessante aí pro usuário criar né consultas conforme a sua necessidade certo gente obrigado era isso até a próxima a próxima